Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja porque ontem à noite foi lançado o conjunto do FNCS tem ali as duas skins, uma masculina e uma feminina, os outros itens do conjunto então se você está afim de comprar aproveita porque esses itens do FNCS quando saem da loja nunca mais voltam, são exclusivos só do FNCS de uma temporada específica então se você está afim de comprar uma dessas skins, um desses itens, aproveita agora o momento inclusive se você quiser comprar apoiando aqui o canal, eu agradecer de coração mesmo se você utilizasse a tag vagabito na opção de apoio ao criador e é o seguinte, ainda falando sobre isso, a skin feminina pelo jeito está um pouco bugada um pouco eu estou falando até humildemente porque olhem só essa imagem aqui foi postada no Reddit em que o cara fez um compilado basicamente de bugs aí da boca dessa personagem, a gente pode ver que a boca dela está completamente bugada ao utilizar alguns gestos, pelo que eu vi, tipo, está normal também na gameplay a boca dela bugando então está um negócio bem estranho, bem feio mesmo, como dá pra ver ficou até engraçado, tá ligado? mas enfim, né, se você tem essa skin na conta, você percebeu que ela está completamente bugada ali na boca está acontecendo com todo mundo, né, acho que a Epic Games vai corrigir o mais rápido possível e um assunto importante que eu separei aqui, manos, é sobre o Homem-Aranha, né, do Miles Morales todo mundo sabe, né, que essa teoria já vai sendo bastante comentada que em algum momento a skin dele vai estar sendo lançada, né, um grande palpite é que chega ainda nessa temporada por conta da Gwen aí no Paz de Batalha e é o seguinte, semana que vem vai ter a última atualização aqui da temporada, tá, já foi vazado que a Epic Games está testando já a primeira atualização da temporada 5 ou seja, semana que vem, né, confirmado a última atualização da temporada 4 então se o Miles tiver que chegar ainda aqui na temporada já está terminando, né, o tempo aqui, vai ter a última atualização então a gente vai ter que descobrir logo, logo, né, se isso vai acontecer ou não só que olhem só, manos, ainda tem, essa teoria ainda está de pé, tá, por conta do jogo do Miles Morales que vai estar sendo lançado na loja da Epic Games no dia 18 de novembro olhem só que interessante, esse jogo aí, né, custa a bagatela de 200 reais não é nem um pouco barato, né, mas enfim, vai estar chegando, né, vai ficar disponível no caso semana que vem, na sexta-feira, né, você já pode comprar na pré-venda e tudo mas a Epic Games não falou nada, tá ligado, sobre, tipo, recompensa do jogo porque o que acontece, muitos jogos quando chegam na Epic Games às vezes quando a gente compra o jogo, né, a gente consegue uma recompensa no Fortnite alguma coisa assim, tá ligado? Nada foi anunciado pela Epic ainda aqui no jogo do Miles Morales então eu acho que, de fato, pode não ter nenhuma recompensa só que, mesmo assim, né, acontece de não ter recompensa no jogo, né, e chegar a alguma skin relacionada com esse jogo no Fortnite na data de lançamento e, manos, isso se encaixa, né, pra finalmente ser lançado o Miles, né, afinal a atualização da semana que vem vai ser na terça-feira, dia 15 então pode ser vazado, né, dia 15, aí, a skin do Miles Morales que vai estar chegando sexta-feira da semana que vem, né, ou muito perto aí do dia 18 de novembro, né, por conta desse jogo faz sentido? Com certeza faz, tá? Eu acho que essa aqui é uma das teorias que mais se encaixa, né, no finalmente lançamento da skin do Miles e, realmente, né, se encaixa muita coisa não só pelo jogo que vai ser lançado agora mas também porque a Gwen já tá no par de batalha então se tem uma temporada pro Miles Morales chegar tem que ser nessa, tá ligado? O tempo tá acabando, Epic Games aproveita aí porque essa data, né, se encaixa muito bem pro lançamento do Miles muita gente tá botando fé, né, que ele vai ser lançado semana que vem então vão ver se isso vai se confirmar ou não o meu palpite é que se não chegar semana que vem, manos aí eu vou perder totalmente a esperança do Miles, né porque eu já comentei muitas vezes que a skin poderia ser lançada poderia ser lançada e nunca, 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 nunca chega né, agora realmente faria muito sentido mas, enfim, né, comenta aí se você gostaria que o Miles chegasse se você iria comprar ele na loja aí do jogo ou não e eu quero mostrar agora pra vocês, manos essa imagem aqui que é basicamente o climbo de cromo olhem só que interessante bom, primeiro, né, essa imagem foi compartilhada por um leaker que ele tava mexendo no seu servidor privado que ele tem acesso, né, aos itens que não tem no jogo e tudo né, por exemplo, o próprio climbo só que ele mesmo se surpreendeu bastante porque quando ele jogou o cromatizante no climbo o climbo de fato, né, ficou todo cromado ou seja, indicando que Epic Games de fato né, atualizou as texturas do climbo, né, nos arquivos do jogo né, colocando aí a textura de cromo nele também o climbo ainda não voltou na temporada e eu não acho que ele vai voltar agora, né porque já estamos no final aqui da temporada 4 e eu gostaria que ele voltasse de fato no começo aí de uma nova temporada pra ficar mais tempo no jogo, tá ligado? e realmente, né, eu acho que o climbo pode voltar sim a qualquer momento infelizmente até tá demorando mais do que eu imaginava mas tá aí, né, uma parada que pegou muita gente, né tipo de surpresa, Epic Games deu uma atualizada aí nas texturas do climbo, né pra deixar acessível a utilizar cromo nele não voltou na temporada, né pode voltar semana que vem, né, tem algumas semanas eu acho bem difícil isso acontecer mas é só um detalhe, né, indicando que a Epic Games tá sempre de olho no climbo, né a gente sabe que tem detalhes do climbo no mapa atual e tudo mais então, né, sei lá a qualquer momento ele pode voltar tá aí mais um indício disso, né enfim, né, queria compartilhar aqui com vocês também e uma parada legal aqui, né, para mostrar pra vocês pra quem joga no console vai tá acontecendo um campeonato nos dias 19 e 20 de novembro que é o fim de semana que vem, né pra quem joga no console que se chama campeonato campeões dos consoles o Janzitz, né, comentou que é do modo duplas vai ser também do modo Battle Royale com construção participe para disputar parte do prêmio total de 250 mil dólares esse torneio terá 4 rodadas com os melhores de cada rodada avançando para a rodada seguinte até o momento, né, as regras oficiais não foram anunciadas pela Epic Games né, só foi vazada ainda pelos leakers aqui mas enfim, né, quando tiver a premiação e tal né, todos os detalhes se tiver alguma outra recompensa, né tirando aí o dinheiro eu vou estar comentando aqui com vocês também mas enfim, se você joga no console e gosta de participar desse campeonato tá aí mais uma que pelo jeito vai acontecer ainda nesse mês e uma parada que eu separei aqui também, né é sobre desafios a Epic Games tinha comentado, né, alguns dias atrás que estava investigando o problema que impedia alguns jogadores de concluírem a tarefa pose no santuário da mensageira e fique entre os 10 melhores da partida tá ligado? essa tarefa, né, tava bugada e ontem, olhem só o que a Epic Games colocou que o problema foi resolvido eles completaram, né, automaticamente essa tarefa para todos os jogadores, né, que estão na página 2 das tarefas da mensageira, né muita gente comentou ah, recebi esse item da mensageira do nada é porque essa tarefa, né, foi concluída automaticamente pra você, beleza? então ela tava bugada a Epic Games completou pra todo mundo, né notícia boa, então aí de desafio e pra fechar, então, nesse assunto, né hoje é quinta-feira, né todo mundo sabe dia de tarefa semanal e foi liberada, então, as tarefas da semana 8 vocês podem ver no canto esquerdo ali em verde nas 7 tarefas liberadas cada uma concede 20.000 XP então, se você tá afim de upar mais o seu nível aqui no final da temporada aproveita elas ajudam bastante, né como dá pra ver são missões bem simples causar dano a oponentes, né coletar armas vasculhar caixa de alimentos e tudo mais e são desafios bem fáceis né, você completa rapidinho lembrando se alguma missão, né bugar vai ser substituída por alguma das duas que mostra do lado direito ali em vermelho que são tarefas para substituição, né caso alguma missão bugue, né ou tenha algum problema, beleza então aproveita, né as missões se você precisa aí de experiência na conta mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo, né o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você realmente acredita que o Mais Morales pode chegar a semana que vem é uma data que se encaixa muito bem, né por conta do jogo lançado na loja da Epic a Epic já fez muito isso, tá ligado quando lançam um jogo na loja deles eles lançam, né algum item relacionado com esse jogo no Fortnite isso fará muito sentido e também, né tem a Gwen no Paz de Batalha o Epic Games se liga, né se vocês não lançarem o Miles semana que vem aí sim, né a galera vai perder as esperanças inclusive eu, né de que o Miles pode chegar ainda nesse ano aí no jogo e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui